É isso aí galera, salve, salve surfistas! Abrindo mais um Surf Report 5W Aloha! Aqui na Praia da Macumba, já é final de tarde, eu tô gravando aqui no Posto 12. É isso aí galera, dia lindo de sol e de ondas, hein? Altas ondas, agora a tarde a maré secou. Enfim, as ondas estão quebrando mais lá fora. Agora, caldo grosso gente, a água tá muito boa, a temperatura é excelente. Na parte da manhã eu peguei altas ondas na farofa, em torno de 9 horas da manhã, chegou o swell com força total, período aí de 18 segundos, é isso aí, 18 segundos. Foi caindo ao longo do dia, mas as ondas foram ganhando muita força, chegaram a ultrapassar os 2 metros aqui na Praia da Macumba hoje. Foi um espetáculo gente, foi bom demais. É impressionante como o mar subiu rápido. Em torno de 7 da manhã, tava bem pequenininho, começaram a quebrar as primeiras séries, de meio metro no máximo, e foi crescendo, foi aumentando, lá pras 10 da manhã já estava enorme. O destaque de hoje, pra mim, na minha opinião, foi o Posto 12. As esquerdas estavam maravilhosas de manhã, ondas aí em torno de 50 segundos. Você pegava a onda lá fora, em frente ao Posto 12, parava no quiosque, uma coisa maravilhosa. A ressaca realmente, ela criou um fundo muito bom aqui na Praia da Macumba, principalmente aqui na 2W e no Posto 12. Muito legal gente, muito legal mesmo. Eu achei que a ressaca fosse estragar o fundo, fosse deixar as ondas quadradas, mas eu acho que deixou o fundo melhor até do que estava. Muito bom, graças a Deus. É isso aí gente. E eu tinha marcado hoje, né, um passeio, né, até o Buraco da Velha, que é uma caverna que tem no Morro dos Cabretos, e eu gostaria de ter ido hoje de manhã. Eu achei que o mar ia estar flat pela manhã, ia estar liso, e só ia subir na parte da tarde, às 3 horas. Pelo menos essa era a previsão do site Surf Guru. O mar só subiria depois do almoço. Então na parte da manhã eu pensei que daria para ir no Buraco da Velha. Mas a previsão de subida do mar errou, porque as ondas chegaram mais cedo, né, antecipou a previsão, e eu não conseguia ir no Buraco da Velha. Fica para uma outra oportunidade, mas foi melhor, com onda é tudo muito melhor, né. O ruim é flat. Enfim, e as ondas estavam realmente muito boas na parte da manhã. Agora, um pouquinho, só uma palavrinha sobre previsão de amanhã. Todos os sites estão confirmando aí amanhã, estão prevendo amanhã um swell de 2 metros aqui na Praia da Macumba, que vai se estender ao longo de toda a semana que vem. Só baixa lá para quinta-feira. E mesmo assim chega em torno de 1 metro. Quer dizer, a semana toda promete, né. A semana toda aí vai ter altas ondas. É isso aí, galera. Se você está gostando desse vídeo, dá o like. E se inscreve no canal, caso você não tenha inscrito. Por dois motivos. Primeiro, que é de graça e é fácil, não tem burocracia. E segundo, que você é avisado dos novos vídeos aqui no canal. Vem fazer parte dessa comunidade, que você não perde nada. E eu te prometo uma coisa. Você pode ter certeza, que esse é o canal da Macumba que mais posta vídeo. Não tem outro canal que poste tanto vídeo de surf igual o meu. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessas ondas. Na parte final do vídeo tem umas imagens muito bonitas. O pessoal surfando altas ondas. Chamando no zoom mesmo, porque a ondulação está quebrando lá fora. E no final da tarde a maré secou muito. As ondas ficaram muito difíceis. Ficaram até um pouco perigosas, mas o pessoal foi para cima e deu um show. Vem ver comigo essas ondas. Tenho certeza que você vai se amarrar. Fica comigo, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Desejando a todos um bom domingo. Boa semana a todos. Um forte abraço. Aloha! 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 I hope you'll still want me, I hope you'll still need me A million years from now The seasons are changing, the night's ever fading It's time we left the ground Let's leave for an eternity We'll sail across the lights beyond the sky I'll be with you eternally I'm an addict for your love, it keeps me high Keeps me high Yeah Yeah Oh 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 It keeps me high keeps me high I hope you'll still want me, I hope you'll still need me A million years from now The seasons are changing, the night's ever fading It's time we left the ground Let's leave for an eternity We'll sail across the lights beyond the sky I'll be with you eternally I'm an addict for your love, it keeps me high I'm an addict for your love, it keeps me high I'm an addict for your love If you're a Robinson amounts If you're a teenager, can you just leave her You have to go Then how can I open it Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto